Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida, né? E aí pessoal do canal, tranquilo? Então antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do Apoio, Sevaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, Pátria, Família e Liberdade. Valeu! Um que já assina a lei outras vezes? É que é absolutamente impossível discutir se a astrologia, aspas, funciona ou não funciona, antes de haver esclarecido, por meios não astrológicos, se alguma relação causal ou de outra ordem existe ou não entre os movimentos dos astros e os fatos terrestres e humanos. Os astros se movem e isso, segundo os astrólogos, corresponde a determinados fatos que acontecem no mundo terrestre, terrestre e humano. Pode ter a ver com o clima, com as crises econômicas, com as guerras, com o caráter das pessoas, com o desenvolvimento da vida delas, com a biografia de cada um, pode ter a ver com milhões de acontecimentos terrestres. Ora, se o único meio de estudar isso é os meios que os astrólogos propõem, então nós não temos como julgar se esse negócio funciona ou não. Nós já estaremos enquadrados dentro da cosmovisão astrológica, desde o início não teremos como sair de dentro dela para julgar. Portanto, ou existe algum meio não astrológico de investigar o mesmo assunto para saber se esta relação existe ou não, ou então não há mais nada o que dizer sobre a astrologia. Ou você aceita ou você não aceita. Então a discussão já teria terminado aí mesmo. Se essa relação não existe, a astrologia enquanto corpo de conhecimentos não existe senão como amontoado de erros. Ou seja, a relação não existe nenhuma entre os movimentos dos astros e os acontecimentos terrestres. Então tudo que os astrólogos disseram a respeito é besteira. Desde o tempo da Babilônia até hoje é tudo besteira. Então o único problema que teria que estudar, a restaria para ser estudada, é como foi possível a humanidade dizer tanta besteira ao longo dos milênios. Teria aí um problema histórico sociológico, histórico cultural, ou histórico psicológico, monstruoso, se você pensar bem. Isso quer dizer, é o estudo dos erros e desvarios. É a mesma coisa que, sei lá, o estudo das bruxas. Eu lembro do livro do Michelet, La Saussure, A Feiticeira. Michelet não acreditava na eficácia da feitiçaria. Então ele só tinha que explicar como essas mulheres foram tão loucas a pôr de acreditar nisso. Isso é o único problema que restou. Está certo? Ora, é claro que as explicações que ele dá são falsas. A psicologia dele das bruxas é falsa. Está certo? Assim como, praticamente, toda explicação sociológica ou sociopsicológica que se dê para uma montanha de erros, em geral, ela é também errada. Está certo? Por quê? Não existe a expressão sistema de erros. É do Carlos Drummond de Andrade. Está no poema maravilhoso, poema A Máquina do Mundo. Eu pensava que o mundo fosse um sistema de erros. Um sistema de erros não existe. Erros não têm sistema, não têm coerência, não têm unidade. E eles não podem ser estudados como conjunto. Então, você teria que remeter o sistema de erros a alguma verdade da psique humana. Eu sei como funciona a psique humana e sei que ela pode produzir erros assim, assim, assim. Mas isso não existe. Nós não temos esse conhecimento. Existe algum meio psicológico de você distinguir entre o que é a atividade mental que lhe traz a verdade e a que lhe traz erros? Não existe. Isso simplesmente não existe. A própria distinção entre verdade e falsidade não é uma distinção psicológica. Não é possível adquirir isso por meios psicológicos. Se você tem alguma dúvida, leia as investigações lógicas de Edmund Husserl, que é uma longa discussão sobre o psicologismo em lógica. Psicologia é uma teoria do século XIX, lançada sob o título de John Stuart Mill, segundo o qual as leis da lógica são as leis do pensamento humano. A maior coisa é o funcionamento cerebral. E o Edmund Husserl demonstra, eu considero a melhor refutação que já se fez de qualquer coisa. Ele destrói o psicologismo assim, mil por cento. Então, se o psicologismo está errado, isso quer dizer que da distinção entre meios de alcançar a verdade e meios de chegar ao erro, a psicologia não tem nada a dizer. Portanto, se o conjunto do que os astrólogos disseram fosse um monte de besteira, ele seria tão inexplicável quanto a existência do céu e do inferno. Mas, se você perguntar para o próprio Deus, Deus, por que que o Satanás se rebelou e fez aquela miséria toda? Talvez ele te explique, mas você não vai entender. Então, isso estaria além do entendimento humano. Então, essa é uma das possibilidades. Se aquela relação, no entanto, existe, existe alguma relação entre os acontecimentos celestes e terrestres, e nós conseguimos, de algum modo, averiguá-la por meios não astrológicos, aí temos um segundo problema. Se não há nenhum meio não astrológico de estudá-la, nenhuma quantidade de conhecimento que tenhamos a adquirir a respeito poderá nos servir de critério para o julgamento da astrologia enquanto ciência ou pseudociência. Se a relação existe, mas nós não temos um meio não astrológico de estudá-la, acabou, não há mais nada que nós possamos dizer sobre a astrologia. E esses problemas aqui nunca foram levantados ao longo de 100 anos de debate astrológico. Pode ter se levantado nos últimos 10 ou 15 anos que eu não tenho acompanhado. Mas enquanto eu acompanhei, estava assim o negócio. Como, ao longo de um século de debates astrológicos, a questão jamais chegou a ser colocada nesses termos, é como se o debate não tivesse sequer começado. E as toneladas de papel que se imprimiram a respeito tivessem servido apenas para camuflar a inexistência do debate. Ora, todo mundo tem alguma opinião a esse respeito, não é? Ele diz, mas, veja, as questões iniciais, as primeiras e mais indispensáveis as questões não foram colocadas, porra. Então, a mesma coisa, o que todos os pessoas sabem a respeito? Ninguém sabe nada. Se, porém, a tal relação existe e há algum meio de comprová-la, fora e independentemente dos cânones da astrologia, então seria preciso começar por distinguir entre a unidade objetiva do fenômeno e a variedade inesgotável do que os astrólogos disseram a respeito dele. Porque não existe uma astrologia, existem milhões de astrologias diferentes. Se você pega a astrologia chinesa, a astrologia hindu, a astrologia ocidental, a astrologia... Você pega o livro do Nicholas Campion, História da Astrologia Ocidental, mesmo do Ocidente, uma variedade enorme de coisas, os astrólogos não se entendem uns com os outros, um diz uma coisa, o outro diz outra, completamente diferente. Então, como é que eu posso pegar tudo isso, botar o nome de A Astrologia e ter uma opinião a respeito? Não dá. Isso quer dizer que o estudo sério disso não começou a ser feito. Então, estou dando esse exemplo da astrologia só para mostrar para vocês que o mundo científico é mais confuso que o mundo da política. É mais fácil você entender o jogo político do país do que entender o debate científico. O simples fato, você vê aqui, por exemplo, você junta lá o Richard Dawkins e o John Lennox, os dois são cientistas. Estão dizendo, um está dizendo exatamente o contrário do outro. Eu digo, mas escuta, vocês não são representantes da ciência? O que vocês estão representantes são verdades científicas ou é apenas uma filosofia que cada um tem? É um conjunto de opiniões. Não é isso? Na verdade, se você pegar um pouco deste debate terra plana, você vai ver o seguinte, nós não sabemos o que é o formato da Terra. Isso tem que referência. O pessoal globista não sabe, e o pessoal da Terra plana também não sabe. Porque se fala, ah, a Terra plana, como é a Terra plana? De um diz que é de um jeito, de um diz que é do outro. Então, nós estamos vivendo neste planeta aqui há milênios, não é isso? E ainda não sabemos qual é a forma da coisa, não sabemos onde estamos. Por um lado, isso é decepcionante, por outro lado, é maravilhoso. Por quê? Você vê que ainda tem muita coisa para ser estudada, ainda tem muita coisa para ser descoberta. Quer dizer, não estamos num mundo que tem cânones científicos fechados. Não, está tudo em aberto, e nós podemos descobrir milhões de coisas. Então, por exemplo, na Idade Média, havia circulado durante algum tempo a ideia de que a Terra era, de fato, um globo. O globo era assim, embaixo é pedra, pedra e terra, e lá dentro tem o inferno, o Sheol. E daí tem uma cúpula transparente, em cima dela tem as águas celestes, e no meio tem uma chapa na qual nós vivemos. Então, a Terra é esférica ou plana? Ela é esférica e plana. Essa era a teoria que tem na Idade Média. Não todo mundo, mas alguns aceitaram isso. Então, quando você vê os terraplanistas de hoje, cada um explica o formato da Terra plana de um jeito. Você vê esse pessoal da Terra, chamada Terra Convexa, é uma coisa, os outros são outra. E, no fundo, ninguém sabe. E o pessoal globista também não sabe. O que é esse globo? É um globo esférico regular? É um geóide? É uma pera? É uma pedra? O que é? Ele também não sabe. Então, esta é a situação real. Por que as pessoas não confessam a situação real? Nós não sabemos o formato da Terra. Ninguém sabe. Um acha que é assim, o outro acha que é assado. Não há provas cabais de nada. Absolutamente nada. Não é isso? Então, nós entendemos... Eu já entendi, por exemplo, que a superfície da água é sempre nivelada, plano. Isso acabou. Mas, para mim, não tem mais dúvida. A hora que o homem mostrou o edifício mais alto do mundo, que é no Dubai, e ele mostra que ele consegue ver o prédio inteiro, desde o Irã, que está a mais de 100 quilômetros de distância, portanto, deveria estar... O prédio deveria estar 1.600 metros abaixo. E ele mostra o prédio e fala, bom, então... Claro que aquela superfície da água é plana. Não é isso? Agora, a superfície da água é plana, significa que a Terra inteira é plana? Não sei. Se a superfície das águas é plana, você acabou de criar um segundo problema. O problema é, e o resto? Não é isso? Então, pode ter uma mistura das duas coisas. E o fato é o seguinte, em pleno ano de 2019, não sabemos onde estamos. E, no entanto, as pessoas têm certeza de milhões de coisas. Por exemplo, com a maior facilidade, a gente diz, não, a luz que você vê da estrela não existe mais, porque essa estrela já acabou há não sei quantos milhões de anos. Como é que você sabe? Se você pega, por exemplo, esse sistema de datação do carbono 14, a margem de erro desse negócio é de milhões de anos. Ou seja, nem a idade de uma pedrinha, você sabe, meu Deus do céu, mas você sabe a da estrela que está lá, é muita presunção. As pessoas só chegam a isso por quê? Por causa daquele negócio que dizia o Nikola Tesla. A ciência moderna trocou a realidade pela matemática. Ora, a matemática tem uma estrutura 100% lógica. É a ciência paradigmática. Matemática e lógica são exatamente a mesma coisa. Nada você pode fazer sem ela. Só que é o seguinte, ela não diz respeito a nada. Ela não tem assunto. Matemática não tem assunto. Ela não fala respeito de nada. É você que tenta pegar os dados nebulosos e confusos da sua percepção sensível, direta ou através de aparelhos, e colocar a matemática em cima e formular matematicamente. Mas é você que está juntando as duas coisas. Você quer uma coisa mais subjetiva do que uma medida? As coisas não vêm com medida. É o terceiro elemento chamado ser humano que vai lá, pega uma régua e mede. Então, quando você diz, sei lá, você dá a concepção à composição química de um determinado mineral, mas ele tem essa composição em si mesmo. Ou foi você que disse a Nil ali estes componentes e pesou a quantidade de cada um? Foi você que fez isso. Pode ter um outro componente lá que você não percebeu, não pode? Ah, pode. Sempre pode. Isso quer dizer que a fórmula é sempre provisória, temporária. Ela pode mudar amanhã ou depois. Portanto, a fórmula não está no próprio mineral. Está na sua cabeça. Não é isso? Então, eu pensei, qual é o maior depósito de conhecimentos mineralógicos do mundo? O conjunto dos minerais existentes. eles sabem infinitamente mais do que todos os mineralogistas do mundo. E os mineralogistas ainda têm muita coisa para descobrir lá. Provavelmente, a maior parte do que há para descobrir ainda não foi descoberta. Está certo? Então, qualquer cientista sério tem que ter noção dessas coisas. E tem que ter noção de que o seu conceito de verdade pode ser muito deficiente. Pode ser apenas um arranjo profissional feito numa certa época para poder haver uma discussão entre os membros daquela coletividade. Não é isso? Muito bem. Desde as plaquinhas de barro babilônicas até as especulações psicanalíticas, estruturalistas, semióticas do século XX, que os astrólogos inventaram milhões de teorias desse tipo, essa variedade assume as proporções de um oceano inabarcável, mostrando que quem quer que use a palavra astrologia no singular provavelmente não sabe do que está falando, porque existem astrologias. Existem num número inabarcável, num número de uma variedade inabarcável, de modo que até a comparação de uma coisa com outra se torna impossível. Um exemplo peculiarmente interessante das questões sugeridas por essa variedade é saber se no estudo daquela relação os astros entram como causas ou signos. Esse é o primeiro problema que aparece. Supondo que existe a relação, você descobriu por outro meio, por exemplo, um meio estatístico como o Michel Gauquelin, diz, bom, existe uma relação, pá, pá, pá. Então agora vamos estudar. Bom, os astros são causas dos acontecimentos, ou seja, o astrólogo está, não é que estou perguntando se os astros são, o astrólogo pretende que os astros são causas dos fenômenos ou são apenas signos de processos causais criados por outro fator. Então, por exemplo, se você pega esses astrólogos junguianos e teóricos junguianos, os astros são signos, há uma linguagem cósmica que nós precisamos decifrar. Mas se você pega Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino diz, Deus move os corpos inferiores pelos corpos superiores. Portanto, os astros são causas dos movimentos terrestres, de todos os movimentos terrestres. Deus só causa o movimento de um corpo pela ação de outro corpo. Então, tudo o que acontece no mundo terrestre, inclusive os movimentos dentro do nosso corpo, são causados pelos movimentos dos astros. Isso é Santo Tomás de Aquino, a teoria de Santo Tomás de Aquino é essa. Então, bom, daí ele pergunta, mas os astros podem determinar a conduta de um ser humano? Não, não podem. Por quê? A conduta tem de passar pela inteligência, pelo espírito, o qual não é uma parte material e portanto não pode ser afetada por nenhum ser material. Os astros podem criar, por exemplo, as suas paixões, podem fazer o seu corpo doer, podem fazer você sentir medo, mas não podem mexer com a sua inteligência, não tem jeito. A inteligência humana é livre nesse aspecto. Porém, acontece o seguinte, a maior parte das pessoas, a conduta da maior parte das pessoas é determinada pelas paixões ou pela inteligência. Um pouco de experiência dizia, as paixões pesam muito mais, portanto, os astros, segundo Santo Tomás de Aquino, estão, até certo ponto, determinando a conduta delas. Esta é uma hipótese. mas, você vê, eu lendo no livro do David Berlinski, Secrets of the Volted Sky, que é um livro sobre a astrologia, ele pega as plaquinhas da Babilônia e vê os caras fazendo previsões sobre as coisas que podem acontecer para o reino. Ele diz que isto não parece ser uma explicação causal que eles estão lendo. Eles estão lendo os sinais. Obrigado. 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 Obrigado.